Olá pessoal, boa tarde. Aproveitando que é época de Natal e que todo mundo gosta de dar pelo menos algum presente, eu escolhi uma história que me veio por e-mail há muitos anos. Acho que há uns 20 anos eu recebo essa história, por isso eu não tenho qual seja o autor. Mas ela se chama Aprenda a Dar Presentes. Meu nome é Sônia, tia Soninha. Três filhos saíram de casa muito cedo e conseguiram super bons empregos e prosperaram muito na vida. Anos depois, eles se reencontraram e estavam todos discutindo sobre quais presentes cada um daria para sua mãe. A mãe que já era idosa, velhinha. O primeiro disse, bom, eu consegui comprar uma casa enorme para nossa mãe, linda. O segundo, ah, eu mandei para ela uma super Mercedes, zerinho, com motorista. O terceiro sorriu e disse, ah, mas certamente o meu presente foi o melhor. Vocês sabem, né, como a mamãe gosta de Bíblia, mas que ela está praticamente sem enxergar nada, pobrezinha, e não consegue mais ler. Então, eu mandei para ela um papagaio marrom raríssimo, e que consegue recitar a Bíblia todinha. Foram 12 anos de treinamento num mosteiro e ele passou por 20 monges. Sim, 20 monges diferentes que o treinaram. E eu, ah, eu ainda tive que doar 100 mil dólares para o mosteiro. Ah, mas valeu a pena, gente. A nossa mãe precisa apenas dizer o capítulo e o versículo que o papagaio recita sem um único erro. Bem, tempos depois, os filhos, cada um, recebeu uma carta de agradecimento da mamãe pelos presentes. Milton, a casa que você comprou é muito grande. Eu moro apenas em um quarto, mas tenho que limpar a casa todinha. Socorro! Michael, eu estou muito velha para andar, sair de casa e viajar. Eu fico em casa o tempo todo e nunca uso aquele Mercedes que você me deu. E, além de tudo, quer saber? Aquele motorista, ele é muito mal educado. Querido Marvin, você foi o único filho que teve bom senso para saber o que realmente a sua mãe gosta. E que são das coisas simples. Aquele franguinho ficou delicioso. Muito obrigada!